Foi uma correria pra conseguir esse bolo, não era o que a gente queria, mas enfim conseguimos pra fazer a surpresa da nossa colaboradora, Anne, meu Deus, olha! É incrível ver pessoas evoluindo no nosso meio, Anne chegou embalando caixa e hoje ela comanda o nosso site com maestria, fechando vendas, atendendo ao cliente e isso pra gente é satisfatório. Obrigada por toda dedicação, obrigada por acreditar no nosso trabalho e levar a nossa marca para o mundo como uma parte da sua vida. Que Deus continue te abençoando e abençoando a vida do teu filho e que ele possa trazer bênçãos maiores sobre a sua vida. Feliz aniversário e até o próximo ano!